Olha aí pessoal, vamos agora fazer o ajuste dessa engrenagem. Essa engrenagem é o carretel, tá? Qual que é o esquema? É bem simplesinho, vou passar o macete aqui, todo mundo vai acertar daqui pra frente, não tem erro. A grande sacada pessoal, tá aqui ó, esse cara, que fica entre os dois rolamentos cônico, tá? É o eixo lá que vocês vão tirar da tração, tá? Depois a gente vai dar uma limpeza, trocar o anel óleo que tem aqui ó, né? Pra colocar de volta, mas vamos fazer a regulagem, que é o que importa. Vamos tentar ser o mais rápido possível. É o eixo, colocou o rolamento, observe se ele não tá estragado, gasta, com folga, certo? Coloca-se a engrenagem, esse cara é o limitador, entre os dois rolamentos, é como se fosse um cubo, tá pessoal? Caso você colocou, colocou aqui a engrenagem, colocou o rolamento, colocou esse tubo separador, porque esse é o macete, colocou a tua peça lá, que aperta na caixa, apertou... Esse eixo aqui tá pessoal, você coloca essa parte de baixo aqui ó, essa parte no amorça, trava ela no amorça, pra fazer esse procedimento. E aperta essa porca, aperta até dar um peso nessa engrenagem aqui, ela não pode ter jogo, tá pessoal? Se der jogo aqui, pra você chacoalhar, o que você tem que fazer? Tira a porca, tira a bolachinha, vou tentar tirar aqui só a engrenagem aqui, tá? O rolamento... Pega esse cara, e esmerilha, lixa na verdade, de forma bem regular, pra ele diminuir esse comprimento aqui. Diminuir esse comprimento, o que vai acontecer? Mas isso aí ó, tem que ser limitado, tá gente? Tem que ir devagarzinho pra não passar do limite, senão aperta muito. Colocou, encaixou de novo, colocou a bolacha, apertou. Lembrando, esse eixo, a parte de baixo apertado numa amorça. Aí você aperta, 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 apertou, acabou aqui, espremeu essa parte, ele vai bater ali no rolamento, a bolacha, certo? Vai bater no rolamento, e vai dar uma carga aqui, na engrenagem. Então, se parou chacoalhado, deu uma pré-carga, não precisa deixar arrochado não. Deu uma pré-carga, você percebeu que não tá rodando livre, mas... Tipo, aqui tá rodando livre, que eu não apertei, eu tenho que apertar. É que o meu já tá regulado, tá gente? Mas aqui você apertou, apertou até essa eleite, encostou os dois, mastigou. Aí, ele parou de rodar livre, é isso aí, acabou, essa é a regulagem, beleza? Ele vai bater ali no rolamento, a bolacha, certo? Vai bater no rolamento, e vai dar uma carga aqui, na engrenagem. Então, se parou chacoalhado, deu uma pré-carga, não precisa deixar arrochado não. Deu uma pré-carga, você percebeu que não tá rodando livre, mas... Tipo, aqui tá rodando livre, que eu não apertei, eu tenho que apertar. É que o meu já tá regulado, tá gente? Mas aqui você apertou, apertou até essa eleite, encostou os dois, mastigou. Aí, ele parou de rodar livre, é isso aí, acabou, essa é a regulagem, beleza? Falou do macete aqui, ó, aquele eixo da folga, né? Então, o lado traseiro, tá vendo aqui, ó, vocês procuram encalçar, encalçar a capa do rolamento. A intenção de empurrar ao contrário, certo? Pra tirar aquela folga. Vem aqui, ó, depois de colocar o eixo, tá? Usei uns calços, ali, ó. Pra empurrar a engrenagem pra frente, e a gente terminar de ajustar. Você observa lá, tá tudo alinhado, fazer a engrenagem aqui, e alinhado ali, ó. Vou girar aqui, ó. Olha aí, ó, bem justinho, sem folga nenhuma, zerado de folga, beleza? Beleza? E aí 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 E aí